vengo 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galera aí do youtube beleza aqui quem fala mais uma vez eu tô trazendo mais um vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo para vocês o segundo vídeo do dia de hoje com as novidades da atualização dos golpes aqui as rastos assaltos então o que eu vou fazer vou trazer esta moto vou trazer também o dinka é um outro carro mesa se não me engano que é um jipe que saiu na atualização não vou trazer de um em um porque já estou totalmente atrasado o download acabou me ferrando outra coisa que eu queria falar pra vocês além dessa dessa tonagem da moto que eu vou fazer essa aqui da jim kenduro e do mesmo vou trazer vou falar pra vocês uma coisa deve estar acontecendo com muita gente nem todo mundo eu mesmo particularmente não recebi todos os carros da atualização para galera quase nenhum dos carros da atualização recebi três veículos apenas então não sei o que está acontecendo eu vou tentar e é simplesmente resolver os problemas de tudo não resolver vou pegar com um amigo que tem todos os carros eu vou apenas dar uma volta trazer para vocês aí dando uma volta é porque simplesmente sumiu aliás não apareceu não 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 foi computado aqui para mim e eu não sei o que está acontecendo tá ligado então é um bagulho que ficou muito foda tipo um boi chato né velho eu vim aqui no mó gás para poder fazer já tive alguns problemas hoje no dia de hoje tá foda e mais mesmo assim eu tô tentando aí trazer para vocês tudo que há de bacana aí cara mas pelo jeito eu fui trollado aí pelo rockstar assim não só eu várias pessoas que estão aí sendo trolladas e aí tá foda velho tipo o bagulho não apareceu sabe e aí fica complicado para caramba eu tenho grana para comprar porém até acabei saindo aqui porém não tem como fazer fazer trazer tudo para vocês aí que nem para mim o hidra não apareceu aquele carro que parece que parece muito lá o lancer evolution também não apareceu então tem muita coisa que eu vou tentar desvendar vou deslogar e logar então vou trazer esses dois primeiros vídeos aqui certo primeiro já trouxe agora vai vir está saindo esse aqui se caso você não viu já saiu aí o primeiro para todo mundo poder dar uma acompanhada aí certo e aí vamos ver que vai dar aqui vamos ver que vai rolar outra moto tem uma outra moto muito foda aí que não tem que também não veio e aí mano tá foda não sei o que tá acontecendo vou colocar aqui uma fumacinha roxa certo blindagem já colocamos freios também motor também escapamento explosivo não buzina já coloquei luz já coloquei é prevenção de perdas do roubo já tem pintura já coloquei aqui certo coloquei essa preto fosco aqui vamos lá aqui em transmissão já foi colocado turbo só repassando aqui aqui dá para colocar a roda com os acessórios não dá é só pneus a prova de bala mesmo aqui já era não tem muita coisa que fazer então vamos lá galera você aqui vou dar uma volta com ela e assim que eu terminar de dar uma voltinha com ela eu vou dar um belo de um corte já vou pegar o outro carro e mostrar para vocês vamos lá dar o que rolê maroto tá a moto é boa ela é uma enduro né moto automaticamente para andar em terreno aí de barro e tudo mais ela é durona mas é uma moto bacana para você fazer um rolezinho aí logicamente para corrida acho que ela não vai servir para muita coisa não mas dá para dar um grau aí na doideira na loucura um rlzinho maroto também já sai chamando no grau e toma aquele capote em primeira pessoa então eu vou guardar essa moto aqui na garagem outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui ó aproveitar que minha garagem é bem aqui certo outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é o design aqui pelo menos na nova geração como mudou bastante como ficou muito louco o portão então agora ele não é fechado também é vazadão e é muito foda mudou também o interior aqui do apartamento nessa na questão da garagem aqui eu senti uma diferença bacana de iluminação certo ali no caso a porta e esse aqui é a caranga a qual eu vou trazer para vocês aqui também certo vou dar uma tonada nela e vou deixar a master aí então já volta aí eu vou dar aquele corte saindo da garagem eu vou aparecer na frente da los santos e vamos lá galera voltamos aqui certo eu vou dar aquela tonadinha no máximo nesse carro aqui deixar ele bonitinho é bom que vai servir para os assaltos aqui nem todos os carros acho que compensa comprar mas como eu tenho a obrigação de trazer para vocês então vocês façam avaliação aí qual vocês querem comprar se tiver grana compra tudo aí que a atualização só o cara para caramba vamos lá motor recorde do meu 4 buzina vamos colocar aqui a trombone triste luzes vamos colocar os faróis aqui boa kit de nenhum layout do nenhum vamos comprar que o último a cor ainda eu vou escolher certo prevenção de perda do roubo não precisa a placa vamos colocar a plaquinha preta pintura cor principal cor secundária então vamos colocar nosso jeito cromado não colocar um preto fosco vou de fosco é tudo militar mesmo bobi tá louco aqui cadê vou meter um pretão fosco certo aí é cor secundária vamos colocar um cromado cadê cromadinho aí sim moleque vai ficar tudo bito o problema do comando não dá para colocar porque eu procuro por algum raio do inferno simplesmente tiraram ali eu falando que eu não tenho comando ativo então transmissão de corrida turbo vamos colocar aqui a instalação do turbo rodas mano é muito louco tipo de roda aí você tem cadê peraí rodas tipo de roda a gente vem aqui em caminhonete aí você tem aqui as originais e as cromadas agora dá para você colocar roda direto roda cromada no bagulho vamos colocar aqui ó uma roda diferente roda de esportivo vamos ver se vai ter alguma bacana áreas originais horas cromadas nossa senhora isso aqui vai ficar nela né moleque não vou nem mudar vou nem mudar que o bobin já ficou zica cor da roda não precisa apenas acessório você coloca o pneu lá da prova vinha de bala e vamos colocar aqui verde trocar fumaça verde certo janelas um meio que tem uma janela na monstra aqui apesar que eu não tô fazendo as minhas cores né só esqueci que eu sou joker moleque é momento a cor principal que eu vou colocar a cor do joker já mano vou colocar aqui um roxão aqui monstro cadê cadê o roxo cadê filho aqui ó um roxo forte certo com a cor secundária eu vou meter um verde aqui ó metálico vai ser um verdão pra ficar daquele jeito aquele jeito que o joker gosta aqui ó certo e agora nós vamos aqui nas luzes eu vou colocar o kit do neon vou colocar roxinho ou aí eu vejo acho que eu vou colocar roxo mesmo eu vou colocar verde verde lima não tem mais nada para mexer já mexemos em tudo então essa aqui é a nossa caranga aqui by joker mano ficou muito pica né ficou muito bonito é é basicamente isso galera se você gostou deixa aquele like favorito para ajudar na avaliação e na divulgação gostou mais aí no favorito desse vídeo na descrição do canal gostou do que viu simplesmente se inscreva para estar acompanhando no canal mais vídeos as redes sociais do canal estão todas aí na descrição não esquece de adicionar para que você não possa perder no conteúdo também as pages de gta a qual faz parte queria mais uma vez agradecer a todos vocês na medida do possível trazendo aí todas as novidades da atualização dos assaltos aí para que a gente possa acompanhar juntos aí tá é nóis galera valeu desde já muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo forte abraço beijo nessas suas bundas gostosas e gordas fui a gente pode dar o próximo vídeo para não se inscreva no canal e já fiz mais um vídeo a próxima vídeo Obrigado.